ELEITO CARRO DO ANO NO MERCADO EUROPEU, o Jaguar I-PACE SUV DE PORTE MÉDIO 100% ELÉTRICO já está confirmado para o Brasil. Então pessoal, se você não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like, pois é muito importante. Com um design único, dinâmico, bonito e arrojado, o Jaguar I-PACE traz na dianteira faróis em LED com luzes diurnas, grade em black piano cromada e para-choque robusto com luzes de neblina. Na lateral ele traz um teto inclinado para trás com estilo coupé, retrovisores com repetidores de setas, maçaneta das portas rentes à carroceria e bonitas rodas de liga leve de 20 polegadas. Na traseira, esse belo SUV traz aerofólio traseiro, lanternas em LED com indicadores dinâmicos e para-choque traseiro com detalhes em black piano. Passando para o interior do Jaguar I-PACE, ele traz um acabamento de extrema qualidade, com visual bem futurístico. Nos principais itens, ele traz um painel de instrumentos de 12,3 polegadas, digital com visualização em 3D, volante esportivo multifuncional revestido em couro, ar-condicionado digital de duas zonas com opções de quatro zonas, dependendo da versão, com uma tela de 5 polegadas, bancos revestidos em couro com memória, ajustes, aquecimento e ventilação nos bancos dianteiros, iluminação ambiente, teto solar panorâmico, chave presencial com partida por botão, abertura do porta-malas eletricamente, sistema de som premium Meridian, head-up display, freio de mão elétrico, carregamento de celular por indução e uma central multimídia de 10 polegadas completa, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. Na segurança, como todo Jaguar, ele é nota máxima. Nos principais itens, ele traz seis airbags, controle de tração e estabilidade, frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, monitor de fadiga do motorista, alerta de pontos cegos, câmeras de 360 graus, reconhecimentos de sinais de trânsito, entre outros itens. Nas medidas, ele possui 4,68 de comprimento, 1,56 de altura, 2 metros de largura, 2,99 de entre-eixos e um porta-malas de 638 litros. Na motorização, o Jaguar I-Pace é equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, que entrega uma potência de 400 cavalos e 71 kg de torque, que faz o SUV ir de 0 a 100 em apenas 4,8 segundos e possui uma velocidade máxima de 200 km, com tração integral, e uma autonomia de 480 km, um excelente desempenho para quem busca esportividade e economia. No carregamento e uma tomada normal de 7 kW, ele carrega 80% da bateria em 10 horas, já em um carregamento rápido de 100 kW, ele carrega em apenas 40 minutos. Em relação aos preços, nos Estados Unidos, ele começa em 69 mil e 500 dólares e chega nos 85 mil e 900 dólares na versão top de linha. Para o mercado brasileiro, ele tem previsão de lançamento para maio ou junho, com preços ainda não revelados. E aí, o que vocês acharam do novo Jaguar I-Pace? Deixe sua opinião aqui nos comentários e não se esqueça de deixar seu like e se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder as novidades do mundo automotivo. E aí, o que vocês acharam do novo Jaguar I-Pace? E aí, o que vocês acharam do novo? 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 E aí, o que vocês acharam do novo?